que se você tiver níveis ótimos de vitamina D ao longo da sua vida, a chance da sua degeneração cerebral é muito menor. A vitamina D tem uma série de efeitos positivos para o nosso cérebro. Ela tem efeitos anti-inflamatórios fantásticos. A vitamina D é um dos mais potentes anti-inflamatórios do nosso corpo e o nosso cérebro se degenera por inflamação. A vitamina D tem um efeito anti-radicais livres, ela tem um efeito antioxidante, ela diminui o efeito oxidativo de muitos radicais, protege o nosso cérebro de um processo de degeneração chamado peroxidação lipídica. É um processo de oxidação de gorduras e o nosso cérebro tem alta densidade de gorduras. Então a vitamina D tem essa capacidade. A vitamina D modula o nosso sono. Se você tiver níveis ótimos de vitamina D por uma exposição e um contato adequado com o sol ao longo do seu dia, você dorme melhor à noite. É ter a luz do dia e o escuro à noite, você regula o seu ciclo circadiano, quando o seu cérebro agradece, a chance de você ter uma degeneração cerebral é infinitamente menor. Então são todas formas naturais, formas de graça, formas que sempre existiram na natureza, formas que começaram a inventar, que faz problema, que mata e que etc. Todos os dias saem milhões de estudos falando sobre os benefícios da vitamina D e a forma mais natural, talvez a única de você ter vitamina D em níveis ótimos com segurança é a partir da exposição solar, consciente, moderada. Você nem precisa chegar ao rubor de pele. Você apenas precisa pegar a quantidade de sol perto de 20 minutos. Seu corpo produz entre 10 a 20 mil unidades de vitamina D. Tamanho poder do sol de ativar no nosso corpo esse hormônio fantástico. Então é super seguro, é super eficaz e tem uma série de benefícios. Eu podia aqui ficar falando uma live inteira sobre os benefícios do sol. Mas interessa mais para a sociedade falar que é um veneno que você deve tomar banho de protetor solar cheio de derivados de petróleo, mesmo no inverno que a exposição solar a maioria do tempo é ridícula e você fica metendo químico para dentro do seu corpo. Eu não estou dizendo ninguém aqui para pegar sol o dia inteiro. Eu estou falando para você pegar 20 minutos de sol suficiente para o seu corpo produzir serotonina, produzir vitamina D, produzir óxido nítrico, produzir uma série de substâncias que são benéficas para a sua saúde para evitar que as pessoas agora, nessa época de inverno, baixem a sua imunidade e fiquem mais uma vez suscetíveis a esses vírus. As alterações sazonais que acontecem no nosso corpo e que se a gente tiver atenção a isso a gente consegue ou matar ou com a hábitos de exposição solar que eu tento fazer a maior parte dos dias ou então com a suplementação. E aí E aí Tchau.